Hoje o Homem-Aranha tá chegando no seu novo emprego Exatamente, galera, ele vai trabalhar de emergência Ele vai ser tipo um médico, aqueles caras que trabalham dirigindo a ambulância e etc E vai ser super legal, nós vamos receber vários chamados E daí o Homem-Aranha vai ter que ir tentar Falando nisso já recebemos o nosso primeiro chamado Então pra gente ir, já vai deixando o seu joinha, se inscreve E bora ver o que a nossa chefe vai pedir pra gente Ai, caramba, tá, cadê a minha chefe? Ela falou que ela quer esperar Essa é o Homem-Aranha, hoje é seu primeiro dia de trabalho aqui no SAMU 192 Mulher Hulk, você trabalha na emergência também? Na verdade não, eu sou a chefe da emergência E olha aqui, hoje eu vou te acompanhar na unidade de suporte avançado Caramba, que legal Tachi Hulk, e parece que a gente já recebeu o primeiro chamado, você viu? Sim, eu vi e foi eu quem mandei, por isso que eu já vi, né? Agora deixa eu entrar de passageiro pra ver se você é um bom dirigidor motorista Caramba, é claro que eu sou fixo Eu vou marcar onde tem a pessoa machucada, tá? Nossa, que incrível Tá, tudo bem, pode marcar que eu vou ver no mapa Pode ir Tá marcado, pode ir Olha, olha como que uma ambulância anda Ai, meu Deus, tá bom Vambora, tem que ir bem rápido, né, dona Shiluki? Olha só, a gente tem apenas 30 segundos pra chegar lá 30 segundos? Ah, acelera a aranha Ah, acelera Jesus Ah, contra a mão, contra a mão, não Ai, caramba Olha, cuidado, homem-aranha, isso vai diminuindo os seus pontos Ai, caramba, não, não, não Ah, quase você bateu Cuidado, cuidado, cuidado Ah, homem-aranha, a gente tem um pouco Ah, quase Meu Deus do céu, a gente tá chegando, homem-aranha Vou te dar uma colher de chá Tá bom, tá bom Estamos chegando já Que drift Nossa, que drift Você é do Velozes Furiosos? Sim, eu sou filho do Toretto Yeah Olha só, vingando, chegamos aqui Onde tem... Ali, o senhor machucado ali, ó Aqui É assim Aqui, o senhor anda machucado Ai, droga Meu Deus, o que aconteceu com a ambulância, homem-aranha? Quebrou um banco Meu Deus, ó O senhor tá ali Temos dois corpos Dois corpos, dois corpos Que a gente tem que levar pra... Ai, tá vivo Aqui Aleluia Esse aqui tá passando É um milagre Caraca Olha só, vamos fazer... Ai, os primeiros socorros nele, homem-aranha Sim, vamos fazer, vamos fazer Ahn, deixa eu ver aqui Deixa eu fazer a biópsia É diferente Agora a gente... Pronto Não vai viver, não Pronto, morreu Não teve jeito Ah, não, tem que fazer com ele Pronto Hã? É, tem que tremar Deixa eu tirar esse carro da frente aqui, mulher ruta Isso, gente Isso, homem-aranha Entra pra ela Peraí, aí chegou outro chamado aqui, homem-aranha Outro chamado? Ah, na verdade é um chamado meio que policial Tem um homem sendo... Ai, torturado Meu Deus, não acredito A gente vai ter que ir lá naquele cenário... Nossa, tá A gente vai ter que ir lá na banha de Guanabara Ver esse homem Isso, vamos ajudar ele Vamos lá, vamos lá É um astro de catena alemão, vai Vamos, vamos, vamos Vamos chegando, chegamos, chegamos, chegamos Ai, você trancou a porta, seu indecente Ai, droga Calma agora Como é que a gente vai... Calma, aqui Olha aqui O cara que tá machucado Vai, vai, vai Primeiro socorro Vamos, vamos Não, vamos entrar aqui Dane-se esse cara A gente tem que resolver o problema da tortura Ali Olha isso, o que eles estão fazendo com o cara ali Vamos espionar, vamos espionar Analisa, analisa, analisa Calma a boca, seu indiano Calma a boca Se você não contar a localização dos caras Eu vou acabar com a tua raça marginal Vem aqui por trás, Homem-Araia Vem aqui por trás Calma, calma, calma Os caras estão querendo saber alguma localização Olha isso Localização do quê? A gente não pode se meter em... Passa, Loki, passa, Loki Caramba, olha lá, olha, olha, olha Tô por trás desse cara aqui, ó Peraí, peraí Eu vou ter que acabar com ele A gente não é policial, Homem-Araia Porque a gente tá querendo matar eles Não, eles que estão querendo... A gente não tá querendo fazer isso O cara que tá fazendo isso com aquele cara ali, ó Olha onde é que ele tá botando a perna Ah, socorro, socorro A gente não tá fazendo a localização, vagabundo Passa agora Aí, acabou a brincadeira Toma Libera o cara 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 A gente solta ele, Homem-Aranha Pega a secretária Vai, a secretária ali, a secretária Oh, a velha Nojenta, sai daqui Tá, esse cara sentado aqui tá tranquilo Ah, o cara ainda tá ali, ó Tranquilo, tá tranquilo, caceta Tá participando do crime Toma Pronto, salvamos o cara Yes Isso não é bem um trabalho de ambulância Mas a gente salvou ele Galera, o Homem-Aranha e a Mulher Hulk Além de serem bombeiros e policiais Eles também são Samu e Herói E tudo que tem de bom E agora, outro chamado Mulher Hulk, nós já recebemos um próximo chamado Vamos, é um incêndio Um incêndio? Aham, a gente trabalha tudo aqui Então vambora, vamos no incêndio Yeah Vamos, 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 vamos Chegamos, chegamos Nossa, tá pegando fogo Calma, calma Tá pegando fogo, pega o extintor Olha isso Tá pegando fogo em tudo Nossa senhora, tá pegando fogo em tudo É, tem alguém aqui Será que é alguém lá no segundo andar em Apuros, Mulher Hulk? Acho que tem, acho que tem Eu tô jogando isso Desintoxica Meu Deus, tô pegando fogo até no sofá Esse sofá é muito caro Ai, droga Tá pegando fogo em tudo Pronto, pronto, pronto Você tá aqui no água? É água Ah, tá Vai, 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 vai Toma, toma, toma Vamos ver, vamos ver, vamos ver Pera aí, deixa eu jogar Deixa eu jogar aqui Acho que tá saindo fogo Lá no segundo andar deve ter alguém, Mulher Hulk Deve ter, deve ter Aham Deixa eu ver, deixa eu ver se tem alguém Socorro Alguém precisa de ajuda Não, quem grita socorro É quem tá se ferrando Ai, verdade Nós estamos aqui pra ajudar Vai, 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 vai Ai, tá pegando fogo na cama Ai, caramba, eu tô indo aí Com certeza tem alguém lá em cima Tem alguém lá em cima A gente vai ter que salvar a pessoa Ai, someone help me Ai, eu mando a bathroom Ai, caramba, Mulher Hulk ouviu Tem alguém no banheiro, Mulher Hulk A porta tá trancada, a minha aranha A gente tem que achar a chave Sério? Ai, deixa eu ver se a chave tá aqui nesse basculhante Aqui, deixa eu ver Achei, achei a chave Peguei, peguei Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá Vai, abre, abre, abre Ah, tem uma mulher aqui Vai pra fora Vai pra fora, garota Chama ela Vai Ih, peraí Ela não quer ir não Ela não está muito bem com o bombeiro Mas peraí, deixa eu puxar ela aqui Pronto, ela saiu Boa, Clotilde E essa loura aí? Ah, essa loura aí Ela é bem molhada A minha aranha saiu também Brotou Boa Começando Deixa, garota Será que ela sabe pular? Acho que sabe Não é burra Vambora, vambora Vambora Elas fugiram Elas fugiram Tá tudo certo Yes Yes A minha aranha Cheguei primeiro Ai, cara Olha, mais um chamado Meu Deus Vamos lá Vamos pro próximo Qual que será que é o próximo chamado? Eu acho que é Uma criança que está se afogando Meu Deus Uma criança que está se afogando Peraí Tá dizendo que é atropelamento Ai, meu Deus Eita, preula Nossa, garota Atropelamento Vai, vai, vai Ih, tá pegando o choque Ih, calma Caraca Vai, vai, vai Vai ficar tudo bem Calma, tia Boa Ela levantou Mais uma, mais uma Mais uma aqui Aqui Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Ih, acho que você morreu, hein Ah, isso aqui foi Já era Ih, saiu correndo Saiu correndo Yes Tá, agora vamos salvar a criança Que está sendo afogada É Eu vou entrar atrás Porque eu adoro entrar atrás Vai Vai, vambora Galera Galera, essa super aventura Do Samu Tá sendo super incrível Eles estão trabalhando No novo emprego De emergência E eu tô me divertindo Pra caramba Vamos ver se eles vão conseguir Salvar essa criança Galera, ele chegou no mar Vamos ver se ele vai conseguir salvar Ai, caramba Cadê, cadê A criança Onde está Onde está a criança Ai, caramba Ei Ali Socorro Bebê-aranha Papai Papai Tudo bem Pega a teia do papai Pega a teia do papai Pega 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 O papai do Homem-Aranha Conseguiu salvar o seu próprio filho Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha Se inscreve Até a próxima Tchau